E aí galera, tudo bem? Então, fazendo meu vídeo aqui no iPhone novo Vamos ver se sai legal o áudio e tudo Hoje eu vim mostrar uma curiosidade que eu achei muito massa pra vocês Isso aqui, ó Vocês conseguem ver aí? Vamos ver com essa câmera aqui Tem uma luz... Aêêêê Vocês sabem o que é isso? Vocês estão vendo que é duas fitinhas ali dentro? Tampa Dot Vocês sabem o que é essas fitinhas, cara? Que loucura Isso aqui é um termômetro Que eles desenvolveram aqui Eu acho que já deve ter no Brasil Mas basicamente como é que funciona isso aqui Ele tem Vamos ver se eu mostro aqui pra vocês Ele tem essa fitinha ali, ó Você abre esse papel aqui Você pega a fitinha que tá ali dentro Vocês estão vendo que tem umas bolinhas ali, ó Então, essas bolinhas Elas mudam de cor Isso aqui é um termômetro, cara De temperatura Que você pega a fitinha Bota embaixo da língua Deixa durante tipo um minuto E aí Em função da temperatura Ele tem um material que Digamos assim, interage com a temperatura E com a saliva Eu não sei se vocês conseguem ver que ali, ó Tem umas três linhazinhas dentro da fita Que são Condutores Na viagem, né? E eles levam a saliva até os Esses mecanismos de resposta E eles mostram a temperatura do cara Muito viagem isso aqui, né? Eu perdi tempo pra mostrar isso pra vocês E olha só, engraçado, né? Tá dizendo ali Latex free, né? Free de latex, né? Parece camisinha Mas é o termômetro aqui nos Estados Unidos, tá? Você compra isso assim Por tipo 20 centavos Bota embaixo da língua Tira Média a temperatura E tá pronto Instantâneo Em um minuto Então fica A curiosidade aqui dos Estados Unidos Já deve ter aí no Brasil também Mas pra mim é novidade Então eu tô mostrando pra vocês Tá bom, galera? Pô, agora aqui A gente tá com quatro horas de diferença Dia 11 de novembro de 2015 Então tem uma diferença de quatro horas Agora é sete horas Aí no Brasil deve ser É... Onze É isso? É Ótimo matemático, né? Então é isso, galera Deixar um beijo pra vocês aí Beijo Hoje eu peguei o Elantra Eu já tinha mostrado pra vocês o Elantra Então eu acho que vale a pena fazer o teste dele de novo Então Só pra vocês verem O Elantra aqui é um carro muito barato E ele é mais barato que o Corolla e o Civic Que é barato A Hyundai no Brasil Ela tem Digamos assim A imagem de uma marca supermoderna A gente tem o Veloster, né? Aqui esses carros são considerados Assim, carros extremamente baratos Extremamente econômicos E... E não são carros muito almejados Assim, no Brasil a gente vende o Veloster Por quase 100 mil, né? Aqui você compra o Veloster tipo por 14, 15, 16 mil dólares Mesmo multiplicando por 3 aí Dá menos de 60 mil Então... É... Fazendo uma variação de câmbio aí De 3, 3.5, 4 Então só pra mostrar pra vocês O Elantra aqui é um carro econômico Mesmo tendo um radiozinho De satélite e tal É um carro bem, bem simples aqui O que eles fazem no Brasil é o seguinte Eles produzem o carro E um topping de opcionais e acessórios Tá ligado? Aqui, ó Vocês podem ver o banco comum Né? Um banco super comum de tecido Um painel com muito plástico seco Se bem que o i30 E o Elantra E o Elantra GT Que substitui o i30 no Brasil Porque o i30 nem se faz mais Eles... Agora tem o Elantra GT Que eles continuam chamando de i30 no Brasil Mas o i30 não é o i30 É o Elantra hatchback O Elantra é sedã, tem traseira E o hatchback é sem traseira Então esses carros aqui Tem motor 1.6 1.8 no máximo Alguns com injeção direta Mas são carros assim Que eles vendem numa versão Extremamente simples Assim Totalmente mecânico No Brasil o que eles vão fazer? Pra exportar Pra vender como um grande carro Eles enchem de acessórios Que na verdade são super baratos A gente sabe que quando a gente compra um carro Aí no Brasil E os caras falam assim Ah, tem câmera de ré Tem sensor de estacionamento Banco em couro Cara, pra colocar banco em couro num carro Desde aqui Pra uma indústria custa, cara Pilas Custa tipo Pra um usuário custa 300, 400 reais Né? Às vezes até menos banco de couro Pra colocar porque é uma capa Pra indústria, cara Isso aí é tipo 10, 15 dólares Pra mandar colocar em grande escala É nada Câmera de ré, cara É uma camerazinha Michuruca Não tem nem visão noturna Só pra dar uma ideia Se você for no Dior Extreme Que é um site que vende coisas da China Uma câmera com visão noturna Cara, custa 5 dólares Entendeu? Censor de estacionamento, cara Se você comprar no mercado paralelo É 150 reais Se você comprar só o sensor num site Custa 7, 8 dólares E aí eles cobram cada acessório desses de vocês Tipo assim, ó 1.500 2.000 reais É um absurdo Cara, vou explicar uma coisa pra vocês Eu sempre fui a favor de carros Diferentes, tá? Eu tive Fiat Coupé Todo mundo tava comprando o i30 Eu fui lá e comprei o Focus Por quê? Cara, porque uma coisa é tecnologia embarcada E outra coisa é tecnologia de projeto Tecnologia de projeto é muito mais cara Tá? Te dou um exemplo Por exemplo, o Focus antigo, aquele grandão quadrado Que não é o antigo É o meio termo que a gente teve um Focus antes, né? Ele tem muita tecnologia embarcada Não pelo motor Sigma Que não era lá grande coisa Não era Mas porque aquela plataforma Foi usada pela Volvo no C30 também Então aquela plataforma É uma plataforma que teve milhões em desenvolvimento É uma plataforma em conjunta com outras marcas Que é muito avançada Suspensão independente Ninguém percebe isso Cara, o i30 tem suspensão, cara De eixo fixo atrás, cara Isso é carro de 40 anos atrás Não sejam enganados por parafernália dentro do carro Que isso não custa nada Quando vocês forem comprar um carro Vocês procurem tecnologia de projeto Que é o quê? Estrutura Suspensão Motor com injeção direta Coletor variável Vocês lembram do... Todo mundo tá falando agora Porra, agora eu tenho um carro com injeção variável Com coletor variável Cara, o Civic tem desde 92 com isso E o pior Tinha no Brasil O Civic VTI Que agora é VVTI, né? Ou SI na época Agora é o SI Cara, já tem isso, cara Então eu vou dizer pra vocês assim, ó Mudem o conceito de vocês Do que é comprar um carro Tipo assim, eu me lembro Todo mundo na minha família Quando disseram Ah, Volkswagen é um baita carro Meu Volkswagen é pé de boi, cara Sério Tipo o Fox que vendiam aí no Brasil O Gol Cara, esses caras não são nem vendidos fora O Fox era vendido no México E tomou um processo Porque o banco degolava os dedos da criança Que tava sentada atrás Então eu fui falar do termômetro Já falei de carro Porque eu gosto muito Então assim, ó, cara Quando vocês começarem a reclamar De ah, que só tem carroça no Brasil Só tem carro ruim no Brasil Lembrem É o consumidor Que deixa esses caras venderem esses carros Porque o que acontece A gente vai lá e gasta 50 mil num Cobalt Que é um carro que não seria nem vendido nos Estados Unidos Tá ligado Cara Eu garanto pra vocês Parem de comprar carro Tá ligado Parem de comprar carro Deixa um ano Assim, ó Não precisa comprar o carrinho do modelo Fica um ano sem carro Todo mundo E não aceitem Eu garanto pra vocês Caem 40, 50% O preço dos carros É porque tem demanda, velho Eles vendem outra coisa Eu já falei com pessoas que trabalham na indústria Amigos meus Que os caras disseram Cara, a gente cobra o preço que o consumidor paga Essa é a real Entendeu? Nos Estados Unidos a concorrência é tão grande E o consumidor é tão exigente Que eles não tem opção a não ser baixar os preços Então você compra um Corolla por 15 mil dólares Multiplica por 3 E aí você vai ver quando você tá pagando 45 mil reais 50 mil reais Você paga 100 mil num Corolla E você só paga isso porque você compra e acha que é um carrão Não é porque o governo Ah, é porque o Brasil Não, cara O Brasil é feito por você, Astralhado Pela população Pelo povo E toda hora que vocês vão e compram um Cobalt Aí, ah, vou comprar câmera Não sei o que Mas não pergunte se tem ABS Não pergunte que geração é o ABS Tipo, direção hidráulica progressiva, não progressiva Airbag, que geração As pessoas nem sabem Quantas gerações de ABS tem Disco NAS 4 Pra que, né? Ninguém Nem tá aí Então, galera Pra vocês reclamarem de alguma coisa Vocês tem que entender o que vocês estão comprando E não comprar porcaria Falou? Beijo, galera